Música Olha, mudando agora um pouquinho de assunto, vamos falar de educação? Estão abertas inscrições para a chamada pública com 350 vagas em cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí. E para sabermos mais sobre essas vagas, nós estamos recebendo aqui no estúdio a diretora de ensino técnico da Proreitoria de Ensino do IFPE, Nalva Rodrigues. Bom dia, diretora. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Nós que agradecemos. Olha, é um prazer recebê-la e que uma boa notícia, né? São aí 350 vagas. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais essas vagas. Que cursos são esses? Pronto. Então, o Instituto Federal publicou e fez a divulgação agora, dia 17, 18 de novembro, de mais 350 vagas para os cursos técnicos. São vagas destinadas à forma de ensino subsequente e concomitante ou concomitante. O que é o subsequente? É quem já tem o curso técnico já terminado e pretende, deseja realizar um curso técnico. E o concomitante é paralelo. O aluno está no ensino médio, numa escola do ensino médio, que a gente já acontece, e deseja, paralelo, realizar também o ensino técnico, né? O que a gente chama de concomitante. Então, são 350 vagas distribuídas em seis campos, né? Então, não são todos os campos, nós temos 20, mas essas vagas, elas são destinadas para esses seis campos. Nós temos cursos como logística, administração, recursos humanos, técnico em guia de turismo, técnico em serviço de restaurante e bar. Então, são cursos que eles são acolhidos pela população desses municípios, porque são alguns municípios, e a gente realiza dessa forma, que é a chamada pública. Diretora, recentemente, o Instituto Federal do Piauí, ele lançou algumas vagas voltadas para cursos superiores, né? Cursos voltados de forma exclusiva pela seletividade do próprio Instituto. O que que difere, então, o vestibular desses cursos técnicos para o vestibular dessas outras vagas que foram colocadas para o público pelo IFPE? Pronto. A chamada pública, como nós falamos, ela é destinada, destinada ao curso técnico. O que chama o aluno, né, o aluno, o candidato, o candidato que tem ou não, né, como eu falei, o subsequente quando ele está, já terminou o ensino médio, e o concomitante quando ele está em paralelo. Já o, né, o, para o vestibular, que nós temos aí o nosso vestibular próprio agora, né, o vestibular, ele tem que realmente ter encerrado, né, totalmente o ensino médio para entrar, né, uma seleção para um curso superior. Para o vestibular, ele vai realizar uma prova, né, ele vai realizar uma prova, como as demais seleções que temos para o ingresso ao ensino superior, né, das diversas universidades, assim como nós temos também no Enem. O Enem é a realização de uma prova. Para o técnico, nessa chamada pública, a análise é outra. Ele não vai realizar uma prova, né, a seleção após a inscrição, ele vai verificar. É importante lembrar que todas essas informações estão no edital e ele pode acessar através do endereço selecão, né, que é seleção, sem um tivis, sem cedilha, selecão.if.edu.br. Ele encontra todas essas informações e ele vai verificar que não existe a prova escrita. Então, qual é o tipo de seleção? É a análise das notas, né, das notas de língua portuguesa e de matemática. Ele realiza, ele realiza a inscrição, coloca as notas que ele tem, né, lá terminado, né, o ensino fundamental, quando ele, né, ele vai fazer, ele ainda está aí terminando, né, enquanto ensino fundamental, ele coloca as notas de língua portuguesa, fundamental, do médio, né, quando ele tem a lei do médio para realizar o curso técnico. Então, ele coloca as notas do ensino médio, de língua portuguesa e de matemática e aí tem todos os critérios, né. Então, é uma chamada pública, é diferente do que está sendo feito no edital do vestibular, do nosso vestibular próprio. Diretora, a senhora falou dessa questão de que precisa, né, estar ou fazendo o ensino médio ou ter concluído o ensino médio para concorrer a uma dessas vagas para os cursos técnicos que foram lançados pelo IFPE. Pode ser uma conclusão de um ensino médio de qualquer instituição ou estar cursando em qualquer outra instituição que não seja o IFPE? Sim, 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 sim. Sim, ele pode estar, ter realizado, né, ter o seu certificado e ter todo... E lá nós temos no edital também as cotas, né, existem lá as cotas de enquanto vagas, né, tem todos os critérios de quem é oriundo de escola pública, quem não é. Então, tem todas essas explicações. Então, qualquer outra escola, qualquer outra escola. Olha, as vagas para as inscrições ainda estão abertas para as pessoas que estiverem nos assistindo nesse momento, tiverem interesse em concorrer a uma dessas vagas de cursos técnicos. Como é que faz? Diretora, explica, por favor. Isso. Então, ele precisa acessar, né, ele precisa acessar o endereço selecão, que é seleção.ifpe.edu.br. E lá nós temos o link, né, bem visível, chamada pública. Ele acessa, vai verificar o edital e verificar onde se inscrever do dia, né. Já iniciou, nós já iniciamos as inscrições, elas iniciaram no dia 21 e elas vão até o dia 18 de dezembro. 21 de novembro até 18 de dezembro. Então, não pode perder essa data, porque quando encerra, a gente não tem como realizar mais a inscrição. Então, eles têm que ficar bem atentos, né, os candidatos que se interessaram por esses cursos que nós aqui colocamos, que são em seis campos, que são de seu, aqui nós temos o campo de seu Arco Verde, de seu Arco Verde, José de Freitas, Pedro II, Paulo Estana, São Raimundo Nonato e Pio IX. Então, são seis campos que ele pode verificar qual que ele tem interesse no curso e no campus. E isso tem que fazer com muita atenção. Tá ok, então, tá dado aí o recado da diretora de ensino técnico da Proreitoria de Ensino do IFP, Nalva Rodrigues, muito obrigada pelas informações. Obrigada. 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 Vamos lá.